Mas quando você fala, eu trabalho com emagrecimento, emagrecimento pra quem? Essa é a pergunta. Porque uma menina de 23 anos perder 5 quilos é muito diferente de uma mulher de 45 anos perder os mesmos 5 quilos. Trabalho com exercício físico, atividade física, né? Trabalho com um personal presencial. Agora em maio vai fazer um ano que eu tô nesse esquema de tráfego e tal. Só que assim, eu vejo que eu tô gastando muito, porém retorno praticamente assim. Nem elas por elas, eu vou dizer. Zero. E aí eu fico pensando, cara, eu fiquei pensando, venho pesquisando, pesquisando, aonde será que eu posso estar errando? Eu não consigo chegar num denominador comum, sabe assim? Eu queria entender um pouco mais de qual produto você vende, quem que é o público-alvo que você desenhou. Eu falo sobre emagrecimento, meu público-alvo é mulheres. Então hoje eu tenho dois produtos de entrada, que é um produto de treino em casa, 30 dias, um protocolo de 30 dias, para emagrecimento, que já vem com uma dieta específica, porque eu tenho uma nutricionista também que trabalha comigo, e já vem com uma dieta específica pra esses 30 dias, focado no emagrecimento apenas pra mulheres. Isso pra treino em casa. Quem vai treinar em casa, sem aparelho, enfim, só peso corporal. E aí tem outro produto de entrada, que é um protocolo de 21 dias, que é pra quem treina na academia. A mesma coisa. Qual que é o objetivo do programa? O objetivo é perder gordura abdominal, focado apenas pra mulheres que treinam em academia. Paralelo a isso, eu tenho a consultoria online. Mas pra mim chegar nessa consultoria, que é basicamente um ticket um pouco mais alto, eu preciso atingir algumas pessoas, é o meu pensamento, né? Depois você vai me falar. Com alguma coisa de um produto de entrada, uma coisa baratinha, sabe? Pra pessoa ver como que é a entrega, e a partir daí, querer comprar algo mais, vamos dizer assim, um pouco mais caro. Não existe certo ou errado, tá? Eu conheço gente que faz milhões vendendo um produto de 19 reais. Mas aqui, especificamente, dentro da minha metodologia, eu sempre oriento os meus alunos a inverter a polaridade. Fazer a maior oferta primeiro, e aí usar as menores ofertas pra quem recusar a maior oferta. E tem um motivo super pautado em dados reais que a gente atualizou, que a gente analisou aqui ao longo dos anos. Eu vou te fazer mais algumas perguntas. E aí você me responde o que vier na tua cabeça. Primeira pergunta. Denderson, eu ajudo mulheres a emagrecer. Qual mulher? É, mulher entre uma zona de, vai, de 20 a 45 anos. Tá, é muito amplo. Por que eu tô te falando isso? Entende uma coisa. Quando eu vou vender na internet, eu tô no meu lugar onde eu mais posso alcançar pessoas de maneira mais fácil possível. Só que isso pode ser... Isso é uma vantagem, mas ao mesmo tempo pode ser o principal problema do seu projeto digital. Porque você não consegue ter uma comunicação pessoal. Mesmo falando com milhões de pessoas na internet, a pessoa que tá recebendo a minha mensagem, ela precisa entender que o recado é pra ela. E eu não consigo de maneira nenhuma falar com uma menina de 22 anos da mesma maneira que eu falo com uma mulher de 45, que tá na menopausa, que é mãe, sabe assim? Que tem uma rotina totalmente diferente. Então esse talvez seja um dos seus erros. Quando eu pergunto qual mulher, você precisa ser muito específico. E se você ainda não tem essa especificidade, vou te ajudar a achar dentro da mentoria. Especificidade que eu digo assim, ó. Quem que é a pessoa que eu ajudo? Denderson, eu ajudo mulheres 30 a 40 anos que acabaram de ter um bebê. Isso é muito específico. Aí eu falo com mulheres acima dos 30 anos que acabaram de ter um bebê pra ajudar elas a voltar a ter o corpo que elas tinham depois, antes delas engravidarem. Ou então, Denderson, eu falo com mulheres de 38 a 45 anos que estão passando ou que já saíram da menopausa. Que é uma fase super delicada. E por que eu tô te falando isso? Porque quando você define essa característica, essa especificidade do seu público, você consegue ser muito mais assertiva na sua mensagem. Aí de repente um trabalho mesmo com tráfego mal feito vende, entendeu? Porque você tá sendo muito específica sobre quem que você ajuda e o que que você transforma. Agora eu ajudo mulheres de 20 a 45 anos a emagrecer. É muito amplo. A mulher olha pra você e de repente você tá lá fazendo um vídeo treinando uma aluna sua de 22 anos e já tem um corpo mega fitness. Não é a realidade dela. Ela não se comunica com você. Ela não se conecta com você e ela sai. Então o primeiro ponto é desenhar esse avatar de maneira muito específica. Segundo ponto, oferta. Quando eu oferto um produto baratinho, todo mundo fala isso no mercado digital. E isso funciona. Vende um produto de 29, a pessoa comprou, passou 21 dias no seu desafio, aí ela perdeu 3 quilos, ela gostou do resultado, aí você vende um produto de 200, ela fica mais dois meses, ela tem resultado, aí ela compra o seu produto de mil. Só que na prática, você vai ter que fazer 10 mil vendas de 29 pra fazer mil vendas de 200, pra fazer 100 vendas de mil. Sacou? Então o esforço pra vender a primeira oferta é muito grande pra conseguir vender as próximas. Quando eu pego e inverto essa ordem, então por exemplo, ao invés de eu fazer 10 mil vendas de 29 reais, eu faço 10 mil ofertas de mil reais pra essas 10 mil mulheres. Aí eu vou vender muito menos, é claro, eu não vou vender 10 mil, mas se eu vender 500 de mil reais, eu vou ganhar muito mais dinheiro do que vendendo 10 mil de 29. E pras outras 9 mil e 500 que receberam a oferta de mil e não compraram, aí eu faço uma oferta menor e dou pra elas a oportunidade de me conhecer. Então você ganha mais dinheiro com menos esforço, só invertendo a ordem. Hoje eu percebi, conversando com você há pouco tempo, que você não desenhou um avatar. E pra vender na internet, essa é a primeira coisa que a gente faz, sacou? Você tem um avatar muito assim, aberto, atendo mulheres. E mulher? Qualquer uma de 20 a 45 anos. Quando você tornar isso mais específico, você vai ver que a sua venda vai fluir até de maneira automática e mais facilitada, porque quando a pessoa tem um problema, uma dor muito séria e ela encontra um profissional que resolve, ela paga independente do preço. Então, por exemplo, eu sou uma mulher de 36 anos, acabei de ter um filho e na minha gestação engordei 20 quilos. Aí eu descubro que a Jennifer ajuda mulheres que acabaram de ter um bebê a voltar para o corpo que elas tinham antes da gravidez. Eu não quero saber nem quanto que é o preço, eu vou te procurar e vou falar, eu quero comprar. E eu sei que você tem conhecimento para isso, tá? Por isso que eu estou usando isso como exemplo. Eu sei que você deve ter conhecimento para atender mulheres na pós-gestação ou vários outros casos específicos. Mas quando você fala eu trabalho com emagrecimento, emagrecimento para quem? Essa é a pergunta, porque uma menina de 23 anos perder 5 quilos é muito diferente de uma mulher de 45 anos perder os mesmos 5 quilos, entendeu? Então, elas têm dores diferentes, anseios diferentes, necessidades diferentes, elas têm desejos diferentes, motivos diferentes pelo qual ela quer perder aquele peso, sacou? E quando você não é específico em trabalhar esses desejos, essas dores, esses anseios, é onde acontece o que está acontecendo com você. Você não vende.